Olá! Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, assistir nosso canal aí, aproveita aqui e segue nosso canal aqui, perdão aqui ó, segue nosso canal, deixe seus comentários e vamos agradecer hoje, hoje é um momento de agradecer você, você mesmo que segue nosso canal, curte nossos vídeos, dá os likes aqui e acaba contribuindo com a tecnologia nacional, gerando empregos aqui no Brasil, e ao adquirir um produto nosso aqui né, você não está sozinho, comprou, chegou, sabe ligar, está com alguma dúvida, já existe aqui a internet, skype, whatsapp né, você pode nos encontrar aqui, e você faz parte do nosso canal, da nossa empresa, do nosso desenvolvimento, muito obrigado hein, estamos comemorando aqui 2.5 milhões de visualizações no canal, e você faz parte também do nosso sucesso, muito obrigado, um abraço, e vamos à luta ó, somos parceiros aí, um abraço. E aí